RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós começamos a falar a respeito de multiplicador de Lagrange. E conforme a aula foi passando, nós chegamos nesse sistema. E nessa aula, nós vamos resolvê-lo. E para isso, vamos começar resolvendo essa primeira equação. Considerando o x diferente de zero, vamos dividir ambos os membros dela por x. E quando fazemos isso, esse x e esse x são cancelados. E ficaríamos com 2y igual a 2λ. E ainda podemos dividir ambos os membros da equação por 2, ficando com y igual a λ. E sabendo disso, no lugar desse λ, eu poderia colocar y. E aí, ficaríamos com x² igual a 2y². E agora, podemos utilizar isso aqui nessa equação. Então, como x² é igual a y², e aí ficaríamos com 2y² mais y² igual a 1. E ajeitando, vamos ficar com 3y² igual a 1. E se dividirmos ambos os membros dessa equação por 3, vamos ficar com y² igual a 1 terço. E aí, o y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 terço. E substituindo isso aqui no lugar desse y, a resposta sempre vai ser positiva, porque estamos elevando ao quadrado. Então, não importa se eu substituir o mais ou o menos a raiz quadrada de 1 terço. Eu vou ficar com x² igual a 2 vezes 1 terço. E aí, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 terços. E pronto, já encontramos a segunda incógnita. E nem precisamos resolver o λ, já que ele é igual ao y. A única coisa que temos que ficar preocupados é com essa restrição. O que acontece se o x for igual a zero? Se x for igual a zero, isso aqui faria sentido, né? Porque ficaríamos com zero desse lado e zero desse aqui também. Nessa segunda equação, para o x ser igual a zero, o y teria que ser igual a zero, já que o y é igual a λ. Ou seja, quando x é igual a zero, a segunda equação deve ter y igual a zero. Mas eu nem preciso olhar para essa terceira equação, porque, preste atenção, se o y é igual a λ, e o λ é uma constante de proporcionalidade, então ela não pode ser zero, o que significa que o y não pode ser zero. Por isso, toda vez que você estiver dividindo ambos os membros por uma variável, você está assumindo que essa variável é diferente de zero. Bem, essas são as quatro soluções que maximizam a função x² vezes y, que foi a função que vimos na aula anterior, e ao mesmo tempo obedece à restrição x² mais y² igual a 1. Só para deixar bem claro, as soluções são raiz quadrada de 2 terços, e quem sabe raiz quadrada de 1 terço, ou menos raiz quadrada de 2 terços, que dê raiz quadrada de 1 terço, ou então raiz quadrada de 2 terços, dá menos raiz quadrada de 1 terço, ou menos raiz quadrada de 2 terços, que dá menos raiz quadrada de 1 terço. Esses são os pontos onde as linhas de contorno são tangentes. E para descobrir qual deles maximiza essa função, nós devemos testar cada um deles aqui e ver qual é o maior valor. A primeira coisa que você deve observar é que x² sempre vai ser positivo. Isso significa que, se eu colocar esse ponto ou esse, essa função vai ser negativa. Por isso, nenhum desses pontos pode ser o máximo. Então, devemos testar esses dois pontos. Testando primeiro f de raiz quadrada de 2 terços e raiz quadrada de 1 terço, raiz quadrada de 2 terços ao quadrado vai ser igual a 2 terços, que multiplica a raiz quadrada de 1 terço. E eu nem preciso continuar resolvendo isso para saber que esses dois pontos maximizam a função, já que ambas coordenadas de x elevado ao quadrado vai ser um número positivo e igual a 2 terços. Portanto, a resposta sempre vai ser essa. Esse é o valor que maximiza a função. Mas, enfim, utilizar o multiplicador de Lagrange, conforme vimos na aula passada, foi o que tornou possível encontrar essa solução. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!